E como é que foi quando tu soube ou você souber que o Jorge Jesus ia embora? Tipo, rolou uma tristeza? Cara, foi triste. Porque ele tinha, eu lembro que ele tinha falado que não ia embora, né? Ele tinha falado pra nós que não ia e tal. Ele tinha até, claro que tinha proposta melhor e tudo, né? Mas ele tinha um carinho por aquele time, ele falou, né? Que ia ficar, porque tinha um carinho por os jogadores e tal. E tava feliz lá e tudo. E logo depois ele renovou, né? E aí veio a pandemia. E eu lembro que ele tava convencendo, se eu não me engano, a esposa dele a vir. Aí e tal, aí veio a pandemia. E aí acabou que ficou ruim de ele trazer, porque ele tava... O ano que ele passou, o tempo que ele passou aí foi sem a família, né? Ele não morava, tipo, sem a esposa, né? A esposa só vinha de vir às vezes. Pô, e Portugal não é aqui, né, Tchê? É uma viagem, né? Então acabou que isso aí pesou muito, né? Mas ele era um cara, pô... Foi um baque, foi uma tristeza. Ele era um cara... E assim, o cara dentro do campo era um cara e fora era... Outro. Ele acabou o treino, ele era... Aí brincava e tal, mas entrava no campo, cara. Aí não brincasse mais com ele, assim, alguma coisa que não fosse... Ele era outro cara, sabe? Então tá... E aí